Doutora, como é que é essa questão da desconsideração da pessoa jurídica? O que tem isso influenciado na vara de família? É que assim, o Código Civil, a lei diz que é possível ignorar a pessoa jurídica para responsabilizar os sócios, sabe, quando dá este embalalhamento de direitos de bens entre sócios e sociedade. No direito de família se aplica esta regra, mas também se aplica o que se chama desconsideração inversa, é quando para responsabilizar os sócios se pegam os bens da sociedade, porque muitas vezes o que acontece? Quando vão sabendo que vão se separar, que o relacionamento está dando em água, a tendência muitas vezes dos homens é pegar o patrimônio e migrar para dentro de pessoas jurídicas. Daí quando acontece a separação, ele não tem nada, tem que pagar alimentos, não tem nenhuma base. Olhe lá, quando recebe, o pró-labora, muitas vezes até ele sai da sociedade, passa os bens para uma pessoa jurídica e sai da sociedade antes de ser sócio, antes de ficar só com a condição de empregado. A justiça então vem percebendo e vem reconhecendo a possibilidade de ignorar essas transferências e simplesmente determinar que a pessoa jurídica, o patrimônio da pessoa jurídica responde por essas obrigações dos sócios, que aqueles bens que são da sociedade sejam divididos com a esposa, com o companheiro, ou atentos também à pensão alimentícia, com o subfisco, é que se chama a desconsideração inversa da personalidade jurídica. E o que tem acontecido com essa questão do planejamento sucessório, planejamento tributário, que efeitos negativos isso pode acarretar para uma mulher, para um companheiro? Essa possibilidade que começou, simplesmente para conseguir se diblar algum tipo de tributo, que é constituir pessoa jurídica, fazer todo esse planejamento tributário, começou a ser usado também para afastar e desconsiderar e eliminar. Que é no âmbito do dia das sucessões, ou seja, quando a pessoa morre, não tem mais nenhum bem. Onde é que estão os bens? Os bens estão na sociedade, então nem paga imposto, não. Até aí tudo bem, mas o que é sendo feito? Está se usando esses mesmos mecanismos para esconder o patrimônio, para desvendar o patrimônio. E o que a justiça tem fazendo é bem assim, levantando o véu, descobrindo, olha, a coisa não é bem assim, alguma coisa está de mal, está vendo esse embaralhamento, essa migração de patrimônio para prejudicar alguém. Então a justiça vem buscando isso, responsabilizar a pessoa jurídica, sabe, pelos atos do sócio, quando esses atos vêm em prejuízo de alguém. Qual a cautela que uma pessoa tem que tomar durante o casamento, ou está prestes a se separar, para não ser vítima de um golpe ou uma operação que prejudique? Olha, em primeiro lugar, não assinar papel nenhum sem saber do que se trate. A gente sempre fica assim bem atento para ver essa movimentação, quando diz que tem uma pessoa jurídica, enfim, principalmente as mulheres, elas não podem ter aquela confiança total dos parceiros, dos cônjus, achar que o amor vai durar para sempre, as coisas não são bem assim. Mas tem que ficar atenta e daqueles sonhos do amor eterno, muitas vezes, se torna um grande pesadelo, porque as pessoas acabam sem patrimônio, sem alimentos, absolutamente sem nada, e o companheiro, enquanto isso, acabou fazendo toda essa mudança, só tem ele mesmo que ficar atento. Legenda Adriana Zanotto